O alho está fritando para mim Vou também fazer o arroz aqui Eu deixo o arroz dar uma fritadinha aqui Aí eu vou colocar o sal agora Vou colocar água porque o arroz já está grudando na panela Quando fica nesse ponto que eu coloco a água, tá? Agora eu vou colocar a mandioca para cozinhar Esse pacotinho todo Agora, gente, eu vou colocar água Colocar até cobrir a mandioca Vou colocar o sal Gente, sempre eu coloco assim, ó De sal na mandioca, duas colheres Fica bom Fica nem muito salgada e nem sem sal Fica na medida certa Duas colheres Aí agora eu vou ligar o fogo E deixar cozinhar Assim que pegar a pressão eu já desligo Porque essa mandioca é mole Aqui nessa tapuera tem feijão congelado Daí eu vou descongelar, né? Vou colocar nessa panelinha aqui Como vocês sabem, eu gosto de congelar feijão, né, gente? Porque ele fica mais novinho Fica mais gostoso Como se tivesse feito no dia Então é muito bom Tchau 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 Bom, gente, a janta tá pronta Uma janta bem simples, ó A mandioca ficou cozinhada Aqui tem o feijãozinho Calabresa E aqui o arroz Essa é a nossa janta de hoje Vou tirar ali a tampa Pra mim tirar uma foto pra colocar na capa Bom dia Ontem eu gravei só a janta pra vocês, né? Porque eu quero gravar vlog pra vocês, gente Então, aí ontem eu resolvi gravar a janta inteira pra vocês Porque, querendo ou não, o canal sumiu um pouquinho, assim, de rotina Da noite de casa, maternidade Depois que eu comecei a gravar diário da dieta, né? Mas eu quero trazer outro tipo de vídeo aqui pra vocês também Como vlog Deixe sugestões aí do que vocês querem ver aí no canal, tá bom? Pra mim tá gravando Porque às vezes a gente fica sem ideia do que gravar Então, hoje eu vou continuar o vlog, tá bom? Que Deus abençoe o nosso dia E é isso, gente Agora são 9h34 Vou organizar a casa A minha casa da semana tá colaborando Não tá bagunçando muito Só dar uma repassadinha Lavar uma loucinha que tem aqui E é isso Bom dia Bom dia Mostra seu mamazinho Olha que a gente dá aqui uma madeirinha pra mamar um leitinho Vou organizar o quarto Limpar a casa todo dia, né, gente? Todo dia Faz parte da rotina Vamos ver aqui essa janela Eu vou arrumar Eu mostro pra vocês arrumar, tá bom? Pronto, gente Quarto organizado A cama da Isa eu deixo sem lençol Porque ela fica subindo Como eu já falei pra vocês Até que ela não sobe mais Mas eu costumei deixar assim No colchão mesmo Aí eu peguei essa coberta aqui à noite pra ela Porque essa daqui Era de quando ela era novinha, né? É qualquer erguidinha assim Indo pé, mexer, ele já sai Então Tá ficando curto Aí eu peguei essa maior aqui Então eu já organizei o quarto Troquei a toalha de mesa Gente, não é todo dia que eu deixo com toalha de mesa Porque senão Chuja rápido, né? Aí não vence Não vence Quando falava a roupa tem muita toalha de mesa Aí eu já coloquei a louça toda na pia Mas primeiro eu vou limpar aqui o fogão, né? Pra fazer almoço daqui a pouco Vou jogar o detergente e esfregar Tá acabando, ó Vou pegar outro Aí, gente, o almoço Eu fiz mais arroz ontem na janta pra dar pro almoço, né? Porque senão não compensa Tem que fazer muito pouco arroz aqui pra gente Aí eu já faço logo pro almoço e pra janta Ó Esfreguei aqui Agora eu vou passar o paninho Limpando Prontinho Fogão limpo Esse pano aqui de botijão Eu vou tirar pra lavar Mas acho que eu vou lavar a roupa sexta E sexta-feira eu tiro Como não tem mais onde cair sujeira Só falta louça Aí eu já vou varrer logo a cozinha, né? Que eu limpei o fogão Limpei a mesa Então não vai cair mais sujeira no chão Agora eu vou varrer, ó Porque tem bastante sujeirinha Depois vou pra louça Tchau, tchau! 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 Pronto, gente! É assim que eu cortei, ó Como se fosse uma batata pra fritar Vamos ver como que vai ficar Bom, meus amores, agora já é depois do almoço Já limpei a cozinha Agora eu vou escovar dente Escovar dente da Isabelle E aí eu vou fazer exercício Mas isso aqui aí vai pro diário da dieta, né? E é isso, gente Vamos escovar dente Mãe, eu vou ficar brincando Vamos escovar dente, princesa? Dá um oi pras meninas Oi, meninas Eu acabei de colar, né? Pra escovar dente Já comi comida Mas não comi bem, não Abre o boquinha pra não escovar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, gente, continuar o vlog Já fiz meu exercício, tá? Tomei meu banho Vesti a mesma roupa Porque eu troquei, né? Coloquei outra pra fazer o exercício Mas enfim Agora são... Duas e vinte Isabelle, dei um banho nela também Agora ela tá lá jogando o celular Que a bateria tá quase pra acabar Então ela tá jogando Mas é isso Qualquer coisa eu gravo mais pra vocês Gente, preparei o café da tarde da Isabelle Que tem um bolo de chocolate Bolacha com manteiga, maçã Leitinho fermentado Vou levar lá pra ela comer A Isabelle tá aqui comendo, ó Ela já comeu um pouco do bolo Tá comendo a bolacha Já bebeu o leitinho, né? A mãe colocou bastante coisinha pra ela No cafezinho dela Mas, meus amores Esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar Não esqueça de deixar o seu like Se você não deixou Um grande beijão e tchau!